Uau, primeira semana de renascer já foi. José Inocêncio chegou e transformou aquele lugar. Nós vamos plantar todas essas árvores junto do cacau. Você vai dar boa sombra e vai dobar o solo também. Isso aí vai que vai, meu filho. José Inocêncio é um produtor de cacau respeitado. E poderoso. Quero falar com a dona dessas terras. Essas terras não tem dona, tem dona. E o amigo tá diante dele. As pessoas estão em volta doidas com como é que esse homem é capaz de fazer isso. O jeito feito eu deu pra esse ano. Foi depelado, vivo, costurado com linha de retróis e não morreu. Sentou praça por esse sertão. Tá sendo até chamado de coronelzinho com perdão dessa palavra pelo tanto de cacau que tem produzido. Vai ter medo de um boizinho? Encontrou Maria Santa, o amor da vida dele. Perdeu Maria Santa, procura e não acha. Teve tocaia. Sobreviveu a tocaia. Nessa segunda semana agora, essa parte velho oeste, essa parte política da coisa, logo de cara, no início da semana, vai se intensificar porque José Inocêncio vai ter uma ideia genial pra descobrir quem é o responsável pela tocaia dele. E é uma virada importante porque José Inocêncio quer crescer naquele lugar. e vem o casamento com Maria Santa, toda a história de amor. José Inocêncio, eu quero que você me beijie. Os filhos que virão na passagem de tempo, essa fazenda que vai se transformando. Tem muita coisa pra segunda semana de renascer. com ela. Ela vai ter uma pergunta com você e o povo. E com a sua vida nascer. E com a sua vida no tempo. Por que você vai sair, vai ouvir a minha morte. E com a sua vida no meio.